No vídeo de hoje você assistirá informações sobre a 7ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Local, data, mesa diretora, temário, entre outras informações. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 7ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em Recife, no Pernambuco. Aconteceu entre os dias 5 e 11 de agosto de 1938. Presidente era Samuel Nistron. Vice-presidente José Bezerra da Silva. Primeiro secretário José Menezes Segundo secretário Virgil Smith Estudo bíblico sobre a constituição da igreja, o que se entende por convenção, disciplina nas igrejas. Semana de estudos bíblicos em Recife Semana de estudos bíblicos em Recife Estamos a fim dar a primeira semana da convenção que foi marcada para os estudos bíblicos dirigidos pelo nosso irmão missionário Samuel Nistron. As bênçãos têm descido de uma maneira especial, humilhando-nos perante a face do Senhor. Os estudos têm sido interrompidos uma vez após outra pelas profecias e, deste modo, o Senhor tem falado diretamente conosco, alegrando a todos ricamente. Às vezes temos chorado de alegria. Os assuntos dos estudos pela manhã foram os primeiros três versos da epístola aos hebreus, isto é, como Deus falava antigamente pelos profetas, como Ele depois falou pelo Filho e como ainda hoje fala para com o Seu povo. Vimos, pela luz do Espírito Santo, que Jesus é para nós, maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que nós, criador do mundo, herdeiro de tudo, resplendor da Sua glória, sustentador de todas as coisas, assentado agora à destra de Deus. O Senhor Jesus tornou-se precioso para nós e, por certo, foram muitos os que, durante a semana, fizeram novos votos a Deus de serví-lo e seguí-lo melhor. Na tarde, estudou-se o ponto que diz respeito à natureza do primeiro Adão. Depois, as duas naturezas da humanidade, começadas com Caim e Abel, seguindo a linha da genealogia até Exaú e Jacó. Foram estes estudos muito importantes e de real interesse. ouvimos muitas explicações e significações sobre os nomes diferentes dos homens, as diferentes naturezas, de modo que este estudo serviu para muita edificação e conhecimento bíblico. Começamos com os assuntos convencionais, antes de findar a primeira semana, em virtude de estarem reunidos representantes de vários estados e porque outros, sim, eram muitos os assuntos que trataríamos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Esperamos que Ele há de ajudar e guardar o seu trabalho até o fim. No próximo número, daremos a relação dos assuntos ventilados e estudados na convenção. Permaneça a caridade fraternal. Hebreus 13 e 1. Recife, News Castberg. Aceão Virjudica Amém. Amém.